Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Clone, capítulo 152. Leo admite não gostar de ser olhado com medo e curiosidade. Albiele insiste que ele é como as outras pessoas. Na banca de jornal, o jovem busca novidades sobre Dolly. Os pais levam Mel à clínica. Rônia dá ordens a Jade que não obedece. Nando, drogado, bate em Clarice e pega dinheiro. Escobara chega logo depois e fica arrasada ao ver a situação. Leo e Lucas ficam frente a frente.